A terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o Grêmio por ofensas racistas. O clube foi excluído da Copa do Brasil e ainda deverá pagar multa de 54 mil reais. Os torcedores gremistas identificados pelos insultos foram proibidos de frequentar estádios de futebol por dois anos. A decisão foi unânime por parte dos auditores. O Grêmio pretende recorrer ao Pleno Tribunal até esta sexta-feira. Um novo julgamento deverá ocorrer na próxima semana. O árbitro, Wilton Pereira Sampaio, foi suspenso por 90 dias por não relatar o incidente na versão inicial da súmula. O líder da torcida-geral do Grêmio, Rodrigo Rizdick, de 35 anos, prestou depoimento à polícia nesta quarta-feira. O alemão, como é conhecido, não quis falar com a imprensa e negou ter presenciado atos racistas na arena. Com a colaboração que eu tinha que dar, eu dei. Outros quatro torcedores também foram ouvidos pelo delegado. Nesta quinta-feira, Patrícia Moreira, a jovem flagrada chamando o goleiro Aranha de macaco, deve prestar esclarecimentos à polícia. Bom, esse pessoal está suspenso por dois anos, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil. Vamos então à opinião da bancada democrática. Eu, de antemão, não vou colocar como relator do processo, não que não tenha... Eu, de antemão, acho que a punição tem que acontecer. Bancada, e aí? Eu discordo, eu discordo da punição para o Grêmio. Porque o Grêmio não tem culpa da falta de educação do brasileiro, da falta de respeito às pessoas. E quem é esse STJD para falar em moral, se coloca um Fluminense pela porta dos fundos, se tira uma portuguesa do campeonato da Série A? Então, acho que não é esse o fórum da discussão. Se a moça fez, que ela seja punida, que seja presa, que pague com serviço voluntário, todo dia de jogo do Grêmio, mas puniu o clube... Essa galera toda aí afastada do estádio... São dois anos. A questão é, eles prestaram depoimento e tudo mais. A questão é, Torejinho, que pela lei esportiva, o clube se torna responsável pelos atos, por tudo que acontece dentro do estádio. Se ela tivesse sido identificada nesse momento aí, retirada, se ele tivesse sido eliminada do quadro de sócia ou de torcida do Grêmio, segundo o STJD, poderia amenizar a punição ao clube. Mas nada disso foi feito segundo o STJD. Então, essa macaquice que ela fez será paga pelo Grêmio. Só acho engraçado, porque lá no meio dos torcedores do Grêmio, a imagem mostrou ali, existem torcedores negros. E os caras xingando o aranha, chamando o aranha de macaco, eu não estou entendendo. É, a gente não entende isso no Brasil, mas o que eu estou te falando é a questão do racismo, mas tem que ser discutida de uma forma muito mais ampla. Você entendeu? Com a educação, com respeito, com as punições corretas, porque senão daqui uns dias... Agora eu vou perguntar um negócio para você, Leopoldo Siqueira. Ontem, a torcida do Flamengo ficou o tempo inteiro chamando o Love, que jogou no América, o meio de campo do Curitiba, Zé Love, de viado. Chamou o tempo inteiro. Vai tirar o Flamengo da competição? Vai tirar o Flamengo da Copa do Brasil? Houve um caso no vôleibol, aqui, em que a dark bancada foi feita esse tipo de comentário para um jogador que deu também uma celeuma danada. Quer dizer, é ofensa de toda forma. Então, vai tirar o Flamengo? Tem que tirar o Flamengo. A Patrícia que você vê aí, Patrícia Moreira, apenas 23 anos, disse que... Deu o depoimento agora pela manhã, disse que chorou, inclusive, disse que realmente falou essa coisa, macaco e tudo mais, mas que foi na onda dessa galera toda aí que estava fazendo. Agora, mais do que isso, o Tolhadinho levantou aqui a lisura do STJD, por causa dos episódios com o Fluminense, por exemplo. Mas olha essa, então. Podemos seguir, Robson, para a gente mostrar? O que aconteceu? Tá, porque está causando muita polêmica no Rio Grande do Sul, uma rede social de um dos cinco auditores do STJD que decidiram, então, pela punição do Grêmio. Depois do julgamento, desses atos racistas, descobriram... Olha só aqui que a torcida está lá... Muito triste, muito triste, muito triste. Eu acho que deveria punir o Grêmio uns 10 jogos sem torcida, você entendeu? Mas não a eliminação do campeonato eu achei pesado. Apesar que o Grêmio também não ia seguir muito adiante, não. A gente sabe disso. Olha aqui, Ricardo Graisch, 2012, essa postagem, aumento de 17,50% na energia elétrica, somos todos macacos. Está sendo atribuído, então, maior. Ele rindo... E ele votou. Ele é um dos cinco auditores do STJD, né? E que teria feito postagens em 2012 consideradas racistas. Rá, 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 quer um gole? Vocês acham que essas postagens desse auditor que julgou e puniu o Grêmio são racistas ou não? Essa da criança é racista. Esse cara aí com aquela foto de uma criança ainda... Congela aí, olha o que ele diz aqui. O maloqueiro com cheiro de mijo me pediu esmola hoje dentro do aeroporto de Congonhas e ainda me chamou de mesquinho. Ainda bem que estamos prontos para receber turistas na Copa e nos Jogos Olímpicos. Só que, ao contrário. O que ele quis dizer com isso aí, Ricardo Graisch? Graisch, sei lá como é que se chama. É, agora eu te falo que moral, que envergadura moral esse STJD tem para falar de qualquer coisa. Você acha que é passou da hora dos clubes juntarem o Brasil inteiro contra a Rio e São Paulo e tirar a CBF? Fazer uma liga, uma liga. Tira a CBF do Rio. Esse foi o erro do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek fez Brasília, tirou o governo federal de lá, porque senão hoje a gente seria todo mundo capaz do Rio de Janeiro. Agora, faltou tirar todas as confederações, porque é uma vergonha. Tudo acontece para Rio de Janeiro e para São Paulo. É interessante o seguinte, né? Que agora essa grita toda, o cara tem essas manifestações consideradas racistas pelo pessoal e vai lá e tira. Foi tirado do ar, né? Tirou. Se não tivesse nada, a TB tiraria. Essa aí é terrível. Essa aí é terrível. Fazer isso com uma criança. Para quem que possa isso, gente? Fazer a foto de uma criança, né? Inclusive, ele pode ser processado. Exatamente, né? Ele pode ser processado. Uma bebezinha com o rosto. Alguém pode processá-lo, sim. Isso aí vai chegar alguma coisa. Porque o cara é auditor do STJD, meu Deus do céu. Não está acima da lei, não. Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso, meu irmão. Não entendo. Eu estou dizendo que o cara chegou num posto importante da justiça. Mais do que isso. Como é que o cara consegue fazer? Mostra que esse rapaz não tem religião nenhuma. Porque eu sou católico, o Vibrantinho é evangélico, o Dadá é católico. Mas a gente respeita principalmente o que Jesus Cristo veio aqui falar. Que todas as pessoas são iguais. Porque tem um espírito muito mais alto, muito mais elevado do que a cor da pele, o jeito de andar, o país que nasce. Então esse pessoal que faz isso é uma vergonha. Agora o cara que julga, ele é racista. Como é que a gente pode viver num país desse?